Olá, hoje é quinta-feira, 17 de outubro e está começando o NH ao vivo. De segunda a sexta-feira você fica por dentro das principais notícias que são destaque na edição impressa e no site do jornal NH, sempre a partir das seis e meia da tarde. Mais um dia de trânsito lento na BR-116. Infelizmente o trânsito já estava complicado nas primeiras horas do dia. Um acidente causou engavetamento e envolveu dois caminhões do exército, um automóvel e um outro caminhão no sentido capital interior em Canoas. O condutor de um dos caminhões do exército chegou a ficar preso nas ferragens, mas felizmente foi retirado com ferimentos leves. Ainda durante o dia foram registrados mais três acidentes com danos materiais. Um deles aconteceu devido ao capotamento de um caminhão próximo à alça de acesso da freeway, também em Canoas. Ao menos ninguém ficou ferido. Os motoristas precisaram ter muita paciência e também atenção. Todas essas ocorrências refletiram no trânsito. A própria interdição da pista por causa dos acidentes e a redução também da velocidade dos veículos chegou a formar 12 quilômetros de congestionamento, o que gerou uma lentidão de quatro horas no primeiro acidente do dia. Vamos falar agora sobre o tempo. A quinta-feira começou nublada. Teve chuva e no fim do dia o sol tentou aparecer em algumas regiões. E a sexta-feira pode não ser muito diferente. Acompanhe os detalhes da previsão do tempo. Olá, depois de uma quinta-feira nublada, o sol deve voltar a aparecer no estado nesta sexta-feira. Pode haver períodos de maior nebulosidade durante o dia, mas o bom tempo deve predominar. Há previsão de chuva apenas para a região das Missões e Planalto Médio. Saiba agora como fica o tempo na sua região. No Vale dos Sinos, o dia será de períodos de sol intercalados com nuvens. O dia começa fresco, com mínima de 15 graus, mas a temperatura aumenta durante a tarde e pode chegar aos 27. No Vale do Paranhana, pode chover pela manhã, mas o sol deve aparecer durante a tarde. A temperatura varia entre 15 e 25 graus. O Vale do Caí deve amanhecer com temperatura amena, também em torno dos 15 graus. Durante o dia, sol e nuvens se revezam. A máxima deve chegar aos 27 graus. Na região das Hortências, pode haver pancadas de chuva pela manhã, mas o sol aparece durante o dia. O tempo será um pouco mais frio, com mínima de 11 e máxima de 20 graus. No Litoral Norte, há uma pequena possibilidade de chuva também pela manhã, mas o dia será de nebulosidade variável. A temperatura fica entre 16 e 22 graus. Boa sexta-feira! Na noite desta quarta-feira, o Senado aprovou as novas regras para a fusão, criação e desmembramento de municípios. Essa decisão pode impactar aqui em Novo Hamburgo. E para falar mais sobre essa informação, vamos conversar agora com o editor de política do jornal NH, João Ávila. Olá, João, seja bem-vindo. Olá, Kelly, obrigado. João, como é que vai impactar essa decisão do Senado, que ainda precisa ser aprovada pela presidente Dilma Rousseff, como que ela pode impactar aqui no município? Bom, já tem dois vereadores querendo criar uma comissão pró-emancipação do bairro Canudos, certo? Eles já conversaram hoje momentos antes da sessão, querem criar comissão e querem tentar trazer para dentro dessa comissão também o movimento de Lomba Grande. Lomba Grande, historicamente, já tentou se emancipar de Novo Hamburgo e não conseguiu. Mas veja bem, eles só vão criar essa comissão se a presidente Dilma sancionar o projeto. Mas já tem até o nome do novo município, Hamburgo Novo. Nossa, então já tem até o nome, já tem a região que quer se juntar, então, formada tudo esquematizado, só aguardando a aprovação da Dilma. Exatamente, pegaria o bairro Canudos e talvez Lomba Grande. Tá certo, então. E detalhes a gente traz na edição de amanhã do jornal NH na coluna de política. Certamente, vamos estar atentos. E você aí também que está nos assistindo, continue acompanhando, então, mais detalhes sobre essa informação amanhã na edição impressa do jornal NH. João, muito obrigada pelas informações. Ok, obrigado, Kelly. E você vai conhecer agora um gesto de solidariedade. Uma musicista de Sapiranga cortou 80 centímetros do próprio cabelo para doar a Liga Feminina de Combate ao Câncer do município. E essa bela ação foi tomada justamente por uma promessa que a musicista fez caso o pai dela se curasse de um câncer. E ele, felizmente, conseguiu. Acompanhe mais detalhes sobre essa história na reportagem de Karina Sgarbi. Quando meu pai fez o tratamento de câncer, eu acompanhei ele. E durante esse período, eu pude ver o que eu poderia fazer. Sinônimo de vaidade para 10 em cada 10 mulheres no mundo, o cabelo também pode virar sinônimo de solidariedade. Prova disso é a ação da musicista Estela, que vai doar sinos madeis de 85 centímetros para a correcção de uma peruca que será doada à Liga Feminina de Combate ao Câncer do Sapiranga. Então eu vi que uma das possibilidades seria deixar o meu cabelo crescer e doar. Para que isso fosse possível, eu conversei com a Vena, que é da Vena Estéticas e Cabelos. E a gente, junto, então resolveu fazer esse corte que elas vão doar. E entramos em contato com Marie de Porto Alegre, Marie Cabelos. E junto nós vamos, então, doar uma peruca. Marie Cabelos também vai doar outras perucas para a Liga Feminina de Sapiranga. Eu acho que o lado de coragem é o mesmo da bondade também. Eu acho que é um afetivo, um carinho, um agradecer a Vena Feminina de Sapiranga que fica grátis. Então, como é que você está te sentindo agora com esse teu novo cabelo? É bem diferente, mas estou bastante contente. Acho que tem bastante cabelo aí para uma peruca, para fazer as pessoas felizes. Tanto quanto eu estou agora, gente, poder fazer isso e te estar com o meu novo pessoal. A gente vê no teu rosto que já está feliz com o teu novo cabelo, visual um pouquinho mais diferente, um pouquinho mais moderno. E como é que você se sente sabendo que esse cabelo aqui vai fazer a diferença na vida de muitas pessoas? Eu fico feliz porque a gente não tem como fazer tudo certo sempre, tudo de bom sempre. Mas um pouquinho que a gente pode fazer pode mudar muito a vida de alguém. Então eu espero realmente que seja uma coisa muito contente para quem tiver como foi a atitude de fazer essa doação. As vezes esse tipo de auxílio, que nem a peruca, vai fazer com que elas se sintam mais felizes. E isso também vai me fazer muito mais felizes. Matéria emocionante, realmente uma lição de vida. Os ingressos para o Grenal deste domingo gera polêmica entre os dois clubes. Na tarde de hoje o Inter levou apenas 500 entradas para o Grêmio, que exige 1.500 torcedores no jogo que vai ser disputado no Centenário em Caxias do Sul. Mesmo após o envio de ofício da CBF, a quantidade de torcedores gremistas pode ser decidida pela Justiça. Saiba mais detalhes no site do Jornal NH e no caderno Esporte desta sexta-feira da edição impressa. Bem, o NH ao vivo de hoje fica por aqui. Continue informado com as notícias da sua região, do Brasil e do mundo no site na edição impressa do Jornal NH. E lembre-se que você também pode participar. Acesse facebook.com.br e no twitter. Faça sugestões e comentários. Até, tchau!